Música E seja muito bem-vindo, esse é o programa Blix começando pelo canal da gente, canal 15, eu sou Fernando Prado e essa semana, olha, vai ser uma semana especial, nós vamos falar aqui de criatividade, é, você é daqueles que fica em casa não fazendo nada vai daqueles que coloca a cabeça para funcionar e vai atrás dos seus objetivos, essa semana vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Vou receber aqui hoje a Cris Cavarzangraef para falar um pouco sobre criatividade e vou ter também alguns convidados especiais para dar os seus depoimentos aqui também no programa, ok? Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui Excellent Global, para você que quer fazer inglês ou outros idiomas, Excellent Global Tem também, tem grudado adesivos, eu tenho Pet Shop Bicho e Rabicho, tenho a Espazio Centro Estética sempre aqui comigo no programa e tem também o Eric Gebber Studio, ok? Então, olha, recorta a poltrona porque o Blix falando sobre criatividade, está só começando Música E aí, recostou a poltrona? Está prontinho? Então, ótimo, porque o Blix está começando mesmo e antes de mais nada, quero pedir para você que está aí em casa, acessa aqui www.programablix.com.br e também no Twitter, arroba Fernando Prado, no Facebook também a gente vai se falando lá O Facebook e o Twitter têm sido uma boa ferramenta para a gente aqui no Blix, para que eu possa me comunicar com vocês e poder trazer cada vez mais assuntos interessantes aqui que vocês querem ver, ok? Bom, o assunto dessa semana é criatividade, né? Uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça são as ideias Eu estou recebendo a Cris aqui hoje, seja muito bem-vinda Obrigada, agradeço o convite de vocês, esse nome é fantástico, né? Ideias, tira isso da sua cabeça Quando você me disse isso por telefone, eu achei fantástico e é esse convite que a gente tem que fazer para todo mundo que estiver assistindo a gente agora, tirar da cabeça Porque acho que é bem isso mesmo, né? Quando a gente tem ou muita coisa ou pouca coisa na cabeça Acho que a cabeça não é o lugar para ficar, né? Cris, o que você pensa disso? Eu acredito assim, todos nós nascemos com a capacidade da criação que ela pode ser desenvolvida Eu estava estudando essa semana algumas coisas sobre criatividade e justamente o conhecimento, a habilidade e a atitude que é o famoso chá dentro da administração, essa atitude é o desejo Quando você coloca o desejo em prática, aí você se torna criativo Isso que é interessante as pessoas saberem, não adianta só eu deter o conhecimento ter a habilidade para fazer aquilo, mas não fazer Eu só tenho desejo e conhecimento, eu preciso ter a atitude e lá realmente executar E isso todo mundo pode fazer Pois é, mas aí quando você fala de habilidade, habilidade é algo que a gente conquista com a prática Então quem hoje talvez não tem tanta essa atitude de colocar em prática ao invés de se desesperar, ela pode colocar o motor para funcionar Duas coisas, Fernando, primeiro que nós vamos morrer e eu sempre digo assim, nossa eu queria viver muito mais de 200 anos a gente vai morrer e nós não teremos usado toda a nossa capacidade criativa Só que eu, Cris, com 35 anos hoje, a Cris de hoje ela vem sendo formada desde quando ela nasceu Então tudo que a gente faz na escola, a professora de primário, no ensino médio, tudo isso são experiências que a gente vem usando a nosso favor E quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai usando isso de uma forma mais inteligente Mas todas as experiências, até quando a gente brincava lá na nossa infância de alguma coisa, isso já dizia quais seriam as habilidades que a gente desenvolveria Então isso que é legal as pessoas pensarem assim, o que eu faço, o que eu já fiz e o que eu posso tirar disso para ganhar dinheiro, para ser mais feliz Às vezes a gente fala em criatividade, as pessoas pensam só em ganhar dinheiro com isso E não necessariamente, a gente tem que ser criativo para organizar a vida da gente Então quando eu sou criativa em organizar um armário, quando eu sou criativa em organizar a minha agenda Eu estou trabalhando tanto a questão da qualidade de vida, que aí eu vou ter mais tempo Como também estou organizando a minha qualidade de vida em casa Então a partir do momento que eu abro os olhos, eu já tenho a capacidade de ser criativo E até eu fechar os olhos no final do dia, eu fazer um balanço O que eu fiz de legal hoje e que facilitou a minha vida Então não é nada fantástico, difícil de fazer E nem um tema que a gente trabalha e fala assim Ah, mas eu preciso fazer uma pós para isso, eu preciso fazer uma faculdade para isso Eu preciso ir para os Estados Unidos fazer um curso Não, ser criativo você pode ser em tempo integral, em qualquer lugar, em qualquer idade E quando você fala, eu quero falar dessa idade também Ainda não, fica aí que nem mais vezes vai acontecer Mas quando a gente fala que você falou para mim da capacidade criativa e da experiência É questão da experiência Então quer dizer, se ficar em casa também parado não é uma boa opção Quer dizer, se eu tenho essa experiência, ela vai de alguma forma me ajudar a pensar melhor sobre as coisas Então é também importante que eu me coloque em movimento, é por aí? Com certeza, só que até uma das suas convidadas vai falar sobre isso também, não quero entrar muito na área dela Mas a questão do movimento, ele é importante Mas é importante também a gente parar por alguns momentos para poder prestar atenção naquilo que eu quero Naquilo que a minha intuição está dizendo, naquilo que eu penso em fazer Então eu já fiquei algum período sem executar nenhum trabalho e só estudando Aquele período era para eu aprimorar as minhas habilidades e o meu conhecimento Para que a hora que eu fosse colocar o desejo em prática, eu tivesse know-how para isso Então isso é importantíssimo as pessoas saberem Uma vez uma pessoa disse assim para mim Agora você não está trabalhando, você só está dando consultoria Ou você está só estudando agora, você não está fazendo nada, você está só estudando Só estudar, só ler, tirar um momento só para você Viajar, respirar um pouco Isso, a capacidade criativa, ela vem de encontro a você Esses dias eu tinha que dar o nome a uma empresa dentro do que eu faço E o que eu fiz? Eu busquei o campo, um lugar tranquilo Fui curtir um momento com a minha família E pensando no nome que eu daria para essa empresa E o nome veio não no momento que eu estava lá Mas como eu relaxei a minha capacidade, a minha mente A minha capacidade criativa, ela não se sentiu na obrigação de dar aquele resultado de imediato Então isso é importantíssimo as pessoas relaxarem, curtirem, saírem com os amigos Porque às vezes você está sentado num lugar e você vê uma oportunidade de negócio E você fala, eu vou criar alguma coisa em cima disso Então com isso a gente pode pensar também que o próprio ambiente contribui para uma boa ideia Quer dizer, quem está também lotado, abarrotado no dia a dia com as mesmas coisas Talvez vai ter que dar uma relaxadeira Às vezes você está em casa aí, não é também só ir para o campo Talvez o seu tempo de relaxamento ir para a casa da mãe Às vezes é ouvir uma música Sair para o namorado, dançar, ouvir uma música É ter esse tempo Para ter aquela eureca, aquela famosa eureca também Tem um rapaz, eu não o conheço, mas eu sei da história dele que eu tive conhecimento através de uma palestra Ele em Porto Seguro estava desempregado e foi para a praia para pensar o que ele faria para ganhar dinheiro E ele percebeu que as pessoas que desciam para a praia queimavam os pés na areia quente Então o que ele faz? Ele te recepciona no calçadão com regador de água e vai molhando a areia até a sua cadeira Fantástico! E o cara ganha dinheiro com isso Então todo mundo quer descer na areia, caminhar descalço, vai para a praia para curtir a areia Mas você não quer queimar seu pé Então olha que fantástico, eu não sei o nome dele, eu vou ficar devendo isso Mas se a gente pesquisar no Google, vai ser bem interessante E é o que me leva a pensar também, quando você disse da capacidade criativa Como que a gente tem, existe uma forma de medir a capacidade criativa de alguém? Como é que eu fico? Eu costumo dizer assim, que a capacidade criativa de alguém, a gente mede pelo desejo que ela tem de viver Quando eu digo assim, eu quero viver mais, eu quero viver intensamente Nesse sentido, você quer criar, você quer fazer mais Então quanto mais motivado eu estiver, quanto mais feliz eu estiver Quanto menos mal humorado, reclamão eu estiver, mais criativo Porque quando eu estou bem, tudo que há de bom vem ao meu encontro, eu não preciso correr atrás Quando eu começo a correr atrás das coisas, as coisas correm de mim Se eu parar e estiver de bem com a vida, as coisas virão até a mim É isso que as pessoas precisam pensar Isso não é uma filosofia só de vida, ou algo que eu estou dizendo aqui Só porque a gente está fazendo um programa É porque as coisas funcionam assim É a lei do segredo funcionando ao nosso encontro Só que para isso eu preciso querer, eu preciso desejar Quando eu desejo de verdade, as coisas chegam Chega a ser uma escolha também, uma escolha pessoal Olha, tem muita coisa para acontecer ainda Quero saber também da criatividade no dia a dia, no trabalho, em tudo Então fica aí que o Blick já está voltando Olha, tem muita coisa para acontecer ainda Olha, tem muita coisa para acontecer ainda